Oi meninas e meninas, tudo bem com vocês? Vamos aqui fazer a modelagem da saia que eu já cortei sem molde, para quem gosta eu vou deixar abaixo e a costura também vai ficar abaixo, tá? Aqui eu já copiei base de saia parte costa e frente. Vou fazer aqui a parte já das costas, a primeira coisa que você faz aqui é pegar a metade aqui do quadril e levar aqui para cima. Aí no meu caso eu coloquei mais quatro para ficar bem soltinho, tá? Aí eu vou ver o comprimento. O comprimento que eu fiz foi 80. Deixa eu passar uma régua aqui, porque eu já vou deixar comprido. Aqui no ponto onde eu já marquei do quadril mais quatro, eu vou abrir. A abertura que eu fiz foi com 56. Pode ser mais ou menos, tá? Daqui, aqui, 56, tá? Marca. Daqui até embaixo, que é o comprimento, 80. Aí vai o comprimento de cada pessoa, tá? Porque o meu tamanho é midi. Aqui você vai passando a fita. Veja que fica bem solto mesmo, eu deixei bem soltinho. Esquadra aqui. Sobe aqui de cinco a seis. No meu tamanho real, eu subi cinco. Pontilha terminando em nada. Parte de cima. A minha saia já é coisa alto. Eu vou aumentar aqui seis, tá? Aqui o esquadro. Daqui até aqui, você vai fazer doze. Porque aqui é o cós. Esse cós é do elástico, tá? Eu tô fazendo tudo junto. Pode fazer separado? Pode, mas eu optei por fazer tudo junto. Aqui é a parte do elástico. Do forrinho do elástico. Aqui você corta bem retinho ou deixa um biquinho. Na hora de cortar, eu mostro como. Deixa eu cortar logo, porque eu não vou fazer mais nada. Eu deixei aqui um biquinho só pra vocês cortarem certinho. Você dobra aqui, que é onde é o forrinho do elástico. E aí, corta aqui, ó. Que aí fica melhor. Deixa eu ficar bem certinho, ó. Corta bem retinho. Pronto. Assim não vai faltar tecido na hora de virar, tá bom? Então, aqui fica a parte de trás. Agora, você vai copiar a frente. Eu não copio o comprimento, porque eu já tenho o meu, né? Deixa eu ir aqui na minha. Oitenta. Seis a mais. Esquadra aqui, ó. Na linha, tá? Porque aqui eu já tenho uma queda. Então, você fica aqui, ó. Retinho, você consegue. Toda saia tem essa baixada aqui. Aí, já coloca aqui. E aí, seis para baixo também. Seis aqui. No meu caso, a largurinha da régua já faz. Aqui eu coloquei cinquenta e seis. Com a fita, a mesma abertura. Deixa eu esquadrar. Agora, aqui, a gente vai fazer o mesmo, tá? Tamanho do quadril vai na cintura da saia. Aí, se você não quer muito folgado e muito franzido, você vai tirar daqui quatro que eu coloquei na parte de trás, tá? Aí, você pode diminuir aqui, ó. Tiro quatro. Aí, eu marco. Que assim, não fica muito franzido na parte da frente, tá bom? Mas, se quiser, pode deixar. Mas, aí, fica bem folgadão. Então, é melhor diminuir quatro. Aí, daqui aqui, você vai lá no ponto onde a gente marcou aqui. Abrindo. Veja que fica bem menor na parte da frente. Porque a parte de trás vai lá. Sobe cinco. Tira o bico. Aqui, ó. Você pode esquadrar. Eu vou cortar. Deixa eu... É, deixa eu cortar primeiro, que aí eu mostro o detalhe que eu fiz, tá? Na parte da frente, que faz com que a peça fique mais social ou mais despojada. Aí, você escolhe. Aqui é sempre bom cortar depois de dobrar aqui. Eu acho sempre melhor. Ou vem aqui, acerta mais um pouquinho. Porque eu estou fazendo com o cós já direto na saia. Pode fazer também um cós separado, tá? Então, eu vou supor que você já tem a saia. Parte de trás, que vai lástico. Na frente é um cós com um cordãozinho. Eu ensino tudo isso na hora da costura. Agora, tem... Deixa eu virar. Vou colocar aqui esse detalhe, que aí faz com que ela fique mais social ou mais esportiva, né? Deixa eu pôr aqui. Marque. Esse detalhe é o mesmo tamanho aqui do cós. Seis, né? Que tem aqui. Até aqui. Aí, eu vou aumentar seis a mais aqui também, tá? Deixa eu fazer aqui. Daqui aqui, eu vou aumentar seis também. Tá? Aí, a altura daqui aqui, eu faço com onze. Deixa eu esquadrar. Onze de altura. E aí, desse ponto, eu venho até aqui. No meu seis, tá? Pode ser que vem já passar uma régua. E aí, aqui, eu já vou dar uma inclinada. Daqui aqui. Você só pega aqui, ó. Daqui você vem e entra aqui. Pode entrar aqui uns quatro centímetros, tá bom, tá? Só faz essa linha aqui, que é o que eu vou deixar, tá? Isso aqui é um detalhe que faz toda a diferença na hora de vestir. Você tem duas possibilidades de uso. E aí, eu mostro como que encaixa, como que coloca o barbantezinho, como que coloca o botão, qual é a maneira que usa. Tudo na costura eu mostro, tá bom? Ó, e fica aqui, assim. Duas possibilidades de uso. Eu mostro lá, na hora de costurar, como que a gente corta. No corte, eu já mostrei um bocado, né? Como que corta direitinho. A parte de trás fica assim. Você vai posicionar no tecido. Eu coloquei a costura no meio costa, tá? E fica melhor, porque aproveita mais tecido. Pera, que louco. Deixa eu ver aqui. E a parte da frente, tecido dobrado. Aí também corta com mais de costura. E esse aqui, tecido dobrado, com mais de costura. A dobra do tecido fica na parte de cima, que é aqui, tá? Deixa eu deixar escoito. Aqui, tá? Tecido dobrado. Daí você corta. Ok? Dois, tá? Duas vezes. E aqui eu coloquei um bolso. É opcional, tá? Não precisa se não quiser. Mas eu fiz e ficou bem legal. Você pode pôr na parte de cima, na parte de baixo. Eu coloquei mais pra baixo, tá? O meu bolso tem seis aqui, daqui a aqui. Seis. E daqui a aqui tem dezesseis. Vinte e seis aqui. E vinte na parte de baixo, tá? Daqui a aqui dezesseis. Daqui a aqui, este ponto. Aí eu venho até esse seis aqui. Foi a abertura do meu bolso. Só faz uma curvinha. Pode fazer reto também, não tem problema. E aí você tira o bolso. Se você quiser fazer. Caso contrário, pode fazer bolso cargo também. Tá usando muito, tá? Como você preferir. Daí é só copiar. Ele é um bolso bem simples. Aqui, esse tamanho. Deixa eu explicar uma coisa. Se você tirar o tamanho midi exato, você não vai conseguir fazer o baloneio, tá? Se você quer que fique oitenta a sua saia, você aumenta seis a mais, tá? Para poder fazer a virada. Senão, você vai ficar com menos seis aqui desse oitenta. Então, vai ficar mais curto, tá? Então, lembra disso. A minha saia com oitenta, eu fiz a virada de seis e ficou no tamanho midi bom que eu gosto. Agora, aí você já observa isso, tá? Na hora de cortar. Então, tá. Eu não vou tirar mais nada, tá? O bolso vocês copiam depois. Então, é isso. Espero que tenham gostado da modelagem. E eu explico toda a montagem na costura. Ela é bem simples e bem fácil. Aí, você deve estar perguntando como é. E o forrinho para fazer o baloneio? Gente, o forrinho. Você só copia essa parte aqui, ó. Com menos seis aqui. Menos seis. Fica mais ou menos aqui. Deixa eu só passar. É o forro que vocês vão cortar. E aí, você vai e copia todo ele. Copia até essa parte aqui, ó. Tá vendo? Aqui, com margem de costura. Que é a parte da cintura. Aqui é o cos, tá? Então, é só até aqui. Faz o mesmo na parte de trás, tá? Então, o forro só fica até aqui também, tá? E aí, o que que a gente faz? O forro, ele fica nesse tamanho, mas a largura é um pouquinho menor. Aí, daqui aqui, eu diminuí 14. Aí, você pode 14 ou 15, tá? Eu vou diminuir aqui 15. Deixa eu fazer aqui com a caneta. Ó, 15. Tá aqui, aqui. E aí, eu vou fazer aqui. E é isso. Então, toda essa parte aqui, é que é o forro, tá? Diminuindo esse tamanho aqui. E na parte da frente, tiro o mesmo. E aí, eu vou fazer aqui. E é só isso. No vídeo do corte, eu cortei também o forro. Aí, vocês dão uma olhadinha. Vou deixar tudo aí abaixo na descrição. E a costura também. E é isso por hoje. Espero que tenham gostado. Obrigada pela companhia até aqui. Paz, luz para todos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.